Uma ótima tarde para todos os telespectadores, eu quero fazer oração em favor de todos vocês, por isso eu peço licença para entrar no seu lar e pedir que a senhora, o senhor venha preparar o seu copo com água, porque nós queremos unir a nossa fé e determinar e ministrar pela fé a sua vitória. Mas eu quero, antes da oração, me dirigir às pessoas que estão agora nos assistindo, os telespectadores que se encontram caídos, tristes, abatidos, passando por problemas seríssimos no seu casamento, de ordem econômica, a sua vida que tem sido marcada por fracasso. Eu vou colocar um testemunho de um senhor que também estava assim. Ele se afastou da fé, ele se afastou da prática, do exercício da fé e aí os problemas no casamento, na vida espiritual, tristeza, depressão, tornou-se algo latente, notório na vida desse homem, até que ele acordou e entendeu que nesta reunião de quarta-feira, no caso amanhã, amanhã quarta-feira, na noite dos vencedores, ele encontraria força para viver e vencer. Não deu outra. A vida dele mudou. A sua vida vai mudar também. independente do seu crédulo religioso, independente há quanto tempo o senhor ou a senhora vem errando, não importa o seu pecado, o seu erro, a sua condição. O que importa é que Deus lhe ama e ele só está pedindo uma chance, apenas uma, porque Deus, ele opera desde o momento em que nós cooperamos. Coopere com Deus. Mas como que eu coopero, bispo, quando eu faço a minha parte, em buscá-lo, em exercitar a fé? Acompanhe esse depoimento e eu volto em seguida orando em favor de todos vocês. Hoje voltei para dizer toda a verdade, estava morrendo de saudade. Eu cheguei no cenáculo do Espírito Santo por causa de uma decepção amorosa. Eu gostava muito de uma pessoa e essa pessoa, um certo domingo, me disse um não. E esse domingo, para mim, foi um dos piores dias da minha vida, que eu passei o domingo inteiro chorando por causa dessa pessoa. E quando foi à tarde, a minha mãe me levou no cenáculo do Espírito Santo, próximo à nossa casa. Foi por esse motivo que eu cheguei no cenáculo. E comecei a fazer correntes, fazer propósitos, a fazer campanhas, para que Deus pudesse me limpar daquilo que eu sentia, para tirar aquela dor do meu coração. E as coisas começaram a caminhar, começaram a dar certo, comecei a me preencher das coisas de Deus e as coisas começaram a mudar sucessivamente na minha vida, em todos os aspectos, melhor na minha vida. Deus me abençoou, eu tive um casamento, na minha vida sentimental foi resolvido o problema, na minha vida financeira, na minha vida espiritual. Esses problemas são todos resolvidos através das campanhas, das correntes no cenáculo do Espírito Santo. Há uma certa ocasião, arrumei um emprego muito bom e esse emprego, ele começou a me distanciar da presença de Deus. Eu já não ia mais na igreja na segunda, na terça, na quarta. Quando eu me dei por conta, eu já estava longe da presença de Deus, já estava fraco. E foi onde um colega me ofereceu uma bebida e daí começou todo o transtorno novamente. Isso, eu fui ao fundo do poço e desse fundo do poço começou, eu comecei a trazer problemas para a minha casa. Porque desde então, tudo começou a dar errado. Começou as brigas dentro de casa, porque eu tive um casamento, esse casamento foi frustrado. Daí por diante, a coisa começou a complicar. Eu comecei a beber, a fumar, a experimentar drogas e assim foi se passando longos tempos. Se passaram anos assim, três, quatro anos se passaram dessa maneira. Eu falei, olha só a situação que eu estou, praticamente destruído. Não tinha mais nada, tinha perdido tudo. Perdido o casamento, perdido o emprego, perdido tudo. Não tinha mais nada. E eu comecei a pensar e falei, poxa, quando eu estava no cenáculo, a minha vida era diferente. Eu tinha tudo e hoje fora eu não tenho nada. E aí foi onde eu tomei uma decisão de voltar para Deus, de voltar ao cenáculo. E eu comecei a seguir as orientações que eram dadas ali e ali tudo começou a mudar. Eu comecei um grande processo, comecei do zero de novo. Comecei a fazer correntes, a fazer propósitos. E as coisas começaram a mudar, não da noite para o dia, mas começaram a mudar constantemente. Hoje eu tenho paz, eu tenho alegria, eu tenho prosperidade. Hoje eu tenho realmente aquilo que há tempos atrás eu não tinha. Dependia de uma dose mais forte, de uma bebida, para poder preencher o vazio. Hoje não, hoje eu sou completo. E ali mesmo, dentro do cenáculo, eu conheci a minha esposa. Hoje nós temos um casamento feliz, a nossa vida financeira abençoada, transformada. E tudo aconteceu ali, dentro do cenáculo do Espírito Santo. Hoje voltei, para dizer toda a verdade, estava morrendo de saudade. A oração é o elo que nos une a Deus. Através dela, nos libertamos das cadeias que nos aprisionam, da morte que nos persegue, e encontramos a verdadeira razão de viver. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Grandioso e poderoso Deus de Israel, Neste momento invoco o teu nome, porque eu sei que há muitas pessoas que, nesse exato momento, estão perdidas. Estão gritando por socorro. É filho nas drogas. É o lar que tem sido marcado por brigas, agressões, discussões. É o lar que tem sido marcado por brigas, discussões. São pessoas, meu Deus, que lutam e correm de um lado para o outro, procurando a paz, a solução, e não encontra. Mas o Senhor é o Deus da paz. Então toca agora. Toca, meu Deus. Na vida desta criatura que tem sido escrava da depressão, da insônia, da tristeza. Essa mãe que tem chorado e tem passado noites, em claro, em ver o filho nas drogas, na rebeldia. Esta criatura que tem um familiar, o ente querido, acamado no leito de dor. Então agora penetra o teu poder, meu Senhor, nos ossos, na carne, no sangue, nas entranhas deste corpo agora. E eu determino, seja curado. Que aonde chega a minha voz, a minha imagem, que chegue a tua mão, a tua luz, o teu poder. Agora, para levantar o caído, para fortalecer o fraco, para colocar um ponto final no desespero desta criatura que vive diante das dívidas, dos credores, da humilhação. Abra as portas, meu Senhor, consagre este copo com água, que no momento que esta criatura beber desta água, que ela receba força, vida, poder, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bebamos desta água e receba força para viver e vencer. Como é bom falarmos com Deus, né? E termos a certeza que Ele nos ouve. Ele já está atendendo, Ele está te levantando. Se prepare, amanhã, quarta-feira, a grande noite dos vencedores. Eu desejo a todos uma tarde maravilhosa de terça-feira. Um forte abraço para você, Bareta, toda a sua equipe. Que Deus abençoe a todos e com licença. Quero aproveitar e mandar um abraço ao Bispo Luiz Cláudio, a todos que fazem a Universal do Rei de Deus aqui no nosso programa. Obrigado a todos pela grande audiência e a todas as igrejas evangélicas e católicas aqui no Estado. Viu? Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal aqui. Tem um aqui que está precisando de fazer algum trabalho, está com problema de vista. É a minha amiga Merleise Santos. Boa tarde, Bareta. Manda um abraço para o meu tio. Ele está ligadinho em todos os dias do seu programa. O nome dele é Seu Juju. Parabéns pelo programa. Viu, Programação, amo o seu programa. Bem melhor a participação de Amita, aquele gatão. Pô, deixa eu amar a Amita de gatão. Essa menina está com algum problema na vista. Mais uma com problema na vista, pô. Dizer que Amita é gatão, deve ser o gato gordo, né? Aquele gato de casa que não sai para lá, não pega nada. Aí engorda com aquele gatão pesado, né? Ah, igualzinho, viu? Hein? É Garfield. É Garfield, certo? Vamos trabalhar. E uma Santos, Bareta, mande um abraço para minha mãe, Zenaide. Estamos todos ligados no seu programa. E uma, um abraço, minha linda. Quem é mais aqui? Gardênia Cardoso. Boa tarde, Bareta. Sei que o seu programa é sério, é muito divertido. Ver você cabomita e cavernoso dançando aí, Rússia. Não é? Sérgio Bentecu, duas coisas lindas, viu? Obrigado, Sérgio, pelo elogio, viu? Vão, Francisco, Bareta, estou ligado no seu programa. Vão, não é? Um abraço também, quem é aqui. Adriano, o melhor programa desse Sérgio, o pessoal tem que atender, entender que as propagandas patrocinam os programas. Pior é a falta dos, não é? Dos plim-plim, né? Pior é a falta do plim-plim, que é o dinheiro. Você falou sério. Sem não ter patrocinador do programa, não fica mesmo. Não tem nem como vocês pensarem, nenhum deles. Gil Sani, Gil, muito bem, Bareta, é assim mesmo. André Santos, Bareta, não fique com ciúmes. Vem, amiga, hein? Vamos lá, matéria 3? André é uma figura, viu? Olha, veja só, preso. Jairson dos Santos, Souza, ele tem 18 anos de idade e está morrendo por assaltos. Moda essa coisa ruim aí, vai. Olha, Bareta, policiais civis lotados na Delegacia Regional da cidade de Itabaiana, sob a coordenação dos delegados, delegados Fabiano Santana, Clédio Ferreira e Laona Guedes, efetuaram a prisão de Jairson dos Santos, Souza, natural de Itabaiana, de 18 anos, pelo delito de assalto. No dia 20 de abril, o suspeito abordou a vítima no centro de Itabaiana e, com a utilização de uma arma de fogo, conseguiu levar a motocicleta Honda 160 de cor preta. A polícia civil agiu rápido e recuperou a motocicleta. Entretanto, Jairson conseguiu fugir, foi representada a sua prisão preventiva e foi deferida pelo Poder Judiciário, também foi cumprida na noite dessa semana, no bairro São Cristóvão, conhecido por invasão na cidade de Itabaiana. Jurando de Araújo para Tolerância Zero. É com você, Bareta. É isso aí. Está aí mais um elemento preso por assalto, esse menino tem 18 anos de idade, é o futuro desse rapaz. 18 anos já, não é, suspeito de assaltos na cidade de Itabaiana. É um lugar bom que ele foi assaltar, hein, Cavernoso? Itabaiana. O futuro é triste. Vamos colocar um sucupiro e guarda atrás da porta, que o futuro aí é final, é triste. 5 homicídios em 2 dias. Viu? Quanto 5? 5. 5 homicídios em 2 dias em Itabaiana. Quer dizer, uma média de 2,5 por dia. Cortava um e botava o outro, botava um pedaço do outro. Quer dizer, está bom. Olha, nós recebemos uma notícia muito boa. Lígia, obrigado aí pela grande audiência, meu amor, que ela está nos assistindo lá de Salvador, via Facebook, né? Um beijo à minha grande diretora que está nos assistindo. E ela passou uma notícia boa, recebeu essa notícia com muita alegria aqui na TV Atalaia, a todos nós que fazíamos o programa de Tolerância e a TV Atalaia por nosso amigo Finado Geraldo, se lembra? Ele trabalhava comigo, trabalhava em outros programas, mas sempre trabalhou muito comigo, não é? Que faleceu, se lembra. Já tem quantos anos já? Tem uns 5 anos, 6 anos, né? E a prefeitura aprovou o nome de uma rua onde ele morava, lá onde é, naquele orto, não é? Horto do Carvalho. Horto do Carvalho, por ali vai ter a rua Geraldo. O nome da rua é Geraldo Filho, né? Não é? Então eu quero parabenizar todos os vereadores por escolher o nome de um cenegrafista tão importante da televisão sagipana. Não é? O meu amigo Geraldo Filho, que vai ter o nome de uma rua. Não é? Parabéns, obrigado aí aos vereadores de Irecaju por escolher o nome tão bom e um homem tão simples que fazia parte de uma televisão do povo, que é a TV Atalaia. Parabéns a todos, obrigado à prefeitura e a todos os vereadores por indicar o nome dele, para ter o nome do meu amigo Geraldo Filho, que nos deixou com muita saudade até hoje. Nós temos uma foto dele na minha sala lá, não é? Ao lado do Tovalta, é ao lado de toda a equipe do programa Tolerância Zero. Um abraço, Geraldão. Um abraço, Geraldão, lá no céu, né? Viu? Quem é mais aí? Alex. Um abraço para Alex do Cumbi. Um abraço. Rafaela Lima. Nosso sertão, São João, está chovendo muito. Graças a Deus, né, Rafaela? Estava muito preocupado com isso, viu? Está chovendo muito. Você é um amor. Obrigado, Rafaela. E obrigado pela informação, que eu queria saber como é que estava lá o Poço Redondo, Canidé, aquelas imediações do sertão ali, Monte Alegre. Está chovendo, Glória. E parece que está chovendo muito. Um abraço, Leonardo Ferreira. Estou vendo você na Mata Redona, Paraíba, João Pessoa. Leonardo, um abraço. Um abraço, parabéns a você aí, a todos que estão nos assistindo aí, na internet. E você, não é? Lá no lugar chamado Mata Redona, Paraíba, João Pessoa. Obrigado aí pela grande audiência. Veja só. Polícia Civil prende três pessoas em Capela por homicídio e assalto. Mostra a matéria aí. Olha, a barata policiais civis lotados no município de Capela conseguiram prender três homens envolvendo atividades criminosas na cidade. Em um primeiro momento, deram cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de Tauã Emanuel Carmo Melo, de apenas 18 anos de idade, suspeito de ser autor de um homicídio qualificado ocorrido no início de abril. Logo após, prenderam em flagrante Lucas Santos Oliveira e Silvio Oliveira Santos pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Segundo a informação da delegada Mariana Amorim, responsável pelo caso, a dupla presa em flagrante agia de forma suspeita no povoado de saúde e após a abordagem foi encontrado em posse dele um celular roubado e um revólver calibre 32 com seis munições. As diligências continuam no sentido de localizar a vítima do crime. Ainda segundo a delegada, nos últimos dias, os trabalhos vêm sendo intensificados e novas diligências serão realizadas na cidade, sobretudo para dar cumprimento aos mandatos de prisão decorrente às investigações. É só lembrar que esses mandatos de prisão vêm sendo cumpridos em todo o nosso estado. O Jurandir era hoje para o Tolerância Zero. É com você, Mareta. Está aí esses três elementos suspeitos aí, viu? Praticarem o homicídio e assalto. Quer dizer, três rapazes jovens que poderiam estudar para ser alguém na vida. Esses três fuleiros, o final dele é na cadeia ou no cemitério. E o final de tudo, os caras que praticam crimes, assaltos, homicídios, é na cadeia ou mais no cemitério. Então o problema é esse. Tem que tomar vergonha. Vai estudar para ser alguém na vida, rapaz? Vão estudar, rapaz? Que coisa! Veja só aí, quero ver, tá? Mandar um abraço para o Leonardo, né? Quero ceder, né, Renato? Aí, Sam Leite, Laranjeiras, está muita água, não é? Caindo muita água em Laranjeiras, muita água mesmo. Maria Barros, Edivaldo, Santa Maria está o rio. Veja lá essa condição que não acaba nunca. Sou sua fã, isso mesmo. Realidade da nossa cidade é essa. Maria Barros, com muita tristeza a gente fala isso, viu? Quero aproveitar também, mandar um abraço. Sidley, mande um beijo para minha mãe, Leonardo, para minha mãe, Leonardo e Dona Cordélia, que moram no Castelo Branco. Um abraço, não é? Um abraço. Sidley. Renata Lima. Ali, Bareta. Olá, Bareta. Socorro, estamos acabando, acabando tanta água. É brincadeira, Patrícia, assistindo agora. Um abraço, Patrícia. Dinda. Viu? O pessoal todo reclamando, aracaju enchendo, né? Não aguenta muita água, não, aracaju. Paulo Certo Santos, aracaju, muita chuva, viu, Paulo? Muita chuva mesmo. Célia Nery, estão te assistindo agora. Célia, um abraço, minha linda. Mande um abraço para meus pais, Gisela e Edinaldo. Gisela e Edinaldo, que não perdem o seu programa. Célia, um abraço. Obrigado a todos pela grande audiência. Um abraço ao casal, não é? Meu amigo Franco e Lúcia também, que estão nos assistindo agora, lá na Sarney, lá no condomínio, não é? Estão nos assistindo agora. Obrigado a todos pela grande audiência. Vamos trabalhar? E agora eu vou falar do atacadão de jeans. Vende mais barato, porque vende muito mais. Aproveite as promoções do atacadão de jeans. Onde você compra jeans, é o melhor preço. Short jeans a partir de R$ 24,99 calça jeans. A partir de R$ 34,99 camisa a partir de R$ 14,99 e blusa a partir de R$ 24,90 bermuda masculinas a partir de R$ 34,99. Você tem até o número 60. Agora você veja a qualidade dos nossos produtos. Você veja a costura das bermudas femininas e masculinas também. Você vê as costuras, você vê uma bermuda. O tingimento também é muito importante, o acabamento, não é? O material de primeiríssima qualidade, não é? Dessa fábrica que temos em Turitamas e agora também duas lojas em Aracaju. Então, está esperando o quê? Para ir o atacadão do jeans, jeans de qualidade, calças e bermudas, camisetas ao melhor preço. Eu disse atacadão do jeans. Vende mais barato, porque vende muito mais. Rua de São Cristóvão, não tem errada, número 45 e também na Rua de Santo Amaro, número 285. Temos do número pequeno ao número 60, viu? Do magrinho ao gordinho. E vou falar do express da cevada. Atenção, você é pecuarista, alimente seu gado e leite de corte com o express da cevada. Muito mais barato que a soja. Entrega imediato, sua fazenda, seu gado engorda e produz muito mais leite. Não é que está chovendo que você vai passar esse tempo aí, não é? Ah, agora que você deve comprar a cevada, para misturar a cevada com o que o animal vai bater no campo. Não é? O que vai subir aquele capizinho e ele vai precisar se alimentar. Aquele capim do campo não alimenta o animal. Principalmente quem quer engordar, quem quer produz leite. E o leite, claro, você vai conciliar com a cevada ou com o levedo. A partir de terça-feira, quarta, quinta, nós já estamos entregando levedo para as fazendas, que vão usar esse subproduto, que é muito bom, que é um produto também da cerveja ligada à cevada. Então, você pode se utilizar da cevada ou do capim que você tem se utilizando do levedo, que é um líquido, tipo um soro grosso, que o animal toma, engorda e produz tanto carne quanto leite. Então, ah, está chovendo, aí vão parar de comprar. Não, agora é que vocês devem comprar, porque vocês vão conciliar um produto com o outro. Porque antes eu só dava um e agora você vai usar dois produtos, o pasto e o levedo ou a cevada. Então, são dois produtos de qualidade. Para você que engorda também porcos, que precisa engordar porcos, não é só de porcos comendo só milho que você vai aguentar. Você vai usar o levedo, ele engorda, é um soro e ele é muito bom, tanto para o gado quanto para os porcos, para animais de engorda, certo? Então, está aí, os prédios da cevada, ao lado do pecuarista, procure o Dr. Júlio, no telefone 9949-0453. Entregando na sua fazenda, você não paga transporte. A logística é nossa, a cevada é sua, certo? Vamos lá? E vamos faturar. Canadura volta já. Daqui a pouco, dois minutos.